Faltinha, mas invocada e se fudei, garota, eu gosto de você, fazer o que? Já que nós tá na vó da favela, é o mesmo, menino da meota, certo? E aí, DJ? É o patinho, não adianta. Minha mulher pegou mão antes, começou a falar os nomes. Quem é sua dona, amiguinha puteane, Fernanda e a Jane, amiguinha puteane. Peraí, 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 peraí. Depois eu conheci a Larissa, a Raíssa, a Fernanda, a Amanda e a Jane. Já sabe, né, DJ? Na favela tá sim, várias amiguinha puteane. Balada G4. Porra, várias amiguinha puteane. Porra, várias amiguinha puteane. Porra, várias amiguinha puteane. Porra, várias amiguinha puteane. Sem barra dela esperando que eu chegue. Tem a Raíssa, a Larissa e a Jane. É o papai tá profissando todas elas. Vem, 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 vem. Tá foda. Várias amiguinha puteane. Vem, vem, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.